A água é essencial à vida na Terra. Ela cobre cerca de 70% da superfície da Terra e totaliza um volume de 1.386 milhões de quilômetros cúbicos. Desse total, apenas 2,5% de toda a água existente na Terra é doce, sendo o resto salgada. E destes 2,5%, a maior parte, 1,8%, está retida em forma de gelo na Antártida, no Ártico e nos glaciares, não estando disponível para o uso humano. As necessidades em água da humanidade e dos ecossistemas terrestres têm de ser satisfeitas com base nos restantes 0,7% da água doce existente na Terra e está distribuída de forma muito desigual na superfície do planeta. Menos de 10 países concentram 60% dos recursos de água doce disponíveis Brasil, Rússia, China, Canadá, Indonésia, Estados Unidos, Índia, Colômbia e República Democrática do Congo. As áreas com maior concentração de água doce renovável na Terra incluem as bacias dos rios Amazonas e Orinoco, 15% do escoamento total da Terra. Relatórios da ONU apontam que 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água tratada e, com isso, 4 milhões de crianças morrem devido a doenças como a cólera e a malária. Atualmente, a água já é uma ameaça à paz mundial, pois muitos países da Ásia e do Oriente Médio disputam esses recursos. 29 países já têm problemas de falta de água e o quadro tende a piorar. Uma projeção feita por cientistas indica que, no ano de 2025, dois de três habitantes do planeta serão afetados pela escassez de água. Ou seja, vão passar sede. Em Goiás, nos últimos dois anos, a população urbana sentiu na pele a falta de água e o setor agropecuário também. A abertura de novas áreas habitacionais e o desmatamento são responsáveis pelo extermínio de milhares de minas que abastecem os rios, que, por sua vez, abastecem os lares e a produção de alimentos. No município de Teresópolis, no estado de Goiás, o secretário de meio ambiente da prefeitura vem fazendo um trabalho de recuperação de nascentes em propriedades rurais. E o resultado é fantástico. Eu vou conversar com o Onivan Rodrigues Rosa. O Onivan é secretário do meio ambiente aqui do município de Teresópolis e ele vem fazendo um trabalho excelente na recuperação de nascentes. E nós estamos numa propriedade de 14 alqueires onde a recuperação dessa nascente, que estava basicamente morta, após cinco anos, virou essa represa que a gente está vendo aqui. Onivan, como é que vocês fizeram esse trabalho? Bom, o município, entendendo a necessidade do zelo pela água, tem buscado a parceria com os produtores. O município entra com uma contrapartida de estaca, auxilia no cercamento, produtor com mão de obra, e a gente faz a recomposição das árvores nas nascentes. E o resultado está aí, que é a produção de água. No caso dessa propriedade aqui, você estava comentando, e até eu citei, que ela estava basicamente morta, né? E hoje é uma represa que consegue, vamos dizer assim, numa época crítica, garantir a sobrevivência da fazenda, né? Com toda certeza. A gente, não só essa nascente, a gente teve um exemplo de várias outras que já estavam praticamente mortas, e a gente tem obtido, assim, resultados satisfatórios, porque a partir do momento que você fez só o cercamento, você já não tem mais animais no pisoteio e etc., a gente já começa a gerar mais água. Essa água, ele utiliza para quê aqui na fazenda? Na verdade, hoje ele utiliza mais para consumo da propriedade mesmo. Na verdade, a gente está criando o conceito aqui, realmente, do produtor de água, porque o conceito de irrigação, o pessoal tem notado que inviabiliza qualquer projeto aqui hoje nessa região. Nós estávamos comentando sobre uma situação crítica, que é o seguinte, aqui no município, o Onivan tem que utilizar muito da criatividade. Essa criatividade que eu estou falando é falta de dinheiro, que o Estado, infelizmente, deveria e não coopera com esse trabalho de recuperação de água, que é altamente importante, não só para o município, mas para o Estado de Goiás. É, realmente, o Estado, se tivesse uma soma para a gente mais adequada, é claro que a gente avançaria muito mais, né? Tanto mostrando para Terezópolis, para Goiás, como para o Brasil, que a coisa tem jeito. Mas, infelizmente, a gente fica meio à deriva em relação ao Estado. E é bom lembrar, como você já citou também, que Terezópolis é a caixa d'água da grande Goiânia, que compreende Goiânia, a parecida de Goiânia e Anápolis, né? Considerando Goiânia e região metropolitana, a gente entende que somos responsáveis por zelar dessa água. Embora o município até é bastante sacrificado por esse motivo, até recebe quase praticamente nada por isso. Mas, devido à consciência que a gente tem, que a própria gestão tem com a água, a gente tem feito dessa forma e tem conseguido atingir alguns objetivos satisfatórios. Para o Eliton Dias, proprietário da Fazenda Fundão, a recuperação dessa nascente, que estava basicamente morta, foi uma tranquilidade, pois garante reserva hídrica em momentos críticos. Foram alguns anos de seca na propriedade. Começando por antes, nós tivemos três anos de seca aqui na nossa região. Aí estava feio, estava faltando água, inclusive até lá para o tanque lá embaixo. Nós usamos essa água simplesmente para o manejo de casa, para casa e para o gado também. Então, nós não estamos usando essa água para enrigar, estamos tentando fazer a coisa natural. Melhorou bastante, que estava crítico há uns dois anos atrás. Melhorou bastante, foi uma boa melhora. E a gente está vendo natural que a planta, que a prefeitura, a Ematé, passou para a gente, ela cresceu, ela desenvolveu e parece que vai aumentando a água. Isso é bom, muito bom. Na fazenda Fundão, o Sr. Eliton cultiva 7 mil pés de frutas, mexerica poncã e laranja pera. E a água da nascente recuperada, que virou represa, garante a sobrevivência do pomar em épocas críticas de falta de água. Aqui na chacra, nós temos 3 mil pés de mexerica poncã e temos 4 mil de laranja. E com o período da seca, nós precisamos irrigar isso. Nós não estamos irrigando, mas nós vamos ser preciso se continuar esse tempo desse jeito. E quem vai ajudar isso foi aquela recuperação de nascente que vocês fizeram. Exato, aquela represa que nós temos lá mais embaixo, ela poderia ajudar na irrigação. Nessa fazenda de criação de gado de corte, também no município de Teresópolis, é visível o brotamento de água nessa área. Em abril de 2017, essa área com 3 hectares foi cercada e alunos de uma escola pública plantaram algumas árvores nativas do cerrado e hoje o resultado é esse. Só pelo fato de ficar isolada, a água brotou com força do solo e já entrou na estrada. Daquele lado, o lado direito da estrada, a área fechada, e aqui, do lado esquerdo, a água da área preservada que passa por manilhas debaixo da estrada, forma uma boa quantidade que desce e vai para a represa lá no fundo. Temos condições de melhorar e a solução está aí, como você tenha nos acompanhado aqui no município. Até hoje, a sua secretaria já recuperou quantas nascentes aqui no município? Nós estamos com mais de 50 nascentes já totalmente cercada e monitorando mensalmente, diariamente, reflorestando essas nascentes e, enfim, fazendo com que as águas aumentem. Agora, de maneira geral, o produtor rural colabora com você? Ele coopera nesse trabalho que você vem fazendo? Olha, o produtor rural tem sido a pessoa-chave, tem sido parceiro, porque sem o produtor é difícil da coisa andar. Mas o produtor entendeu, tem somado bastante, considerando que o que você está vendo aqui está dentro de uma área rural e o produtor nos auxilia, o produtor acompanha, viu o que deu certo e hoje a gente está tendo adesões de outros produtores para que possa resolver esses problemas. Uma nascente como essa, preservada, é quem vai garantir água no futuro. água no futuro. Pelutor rural